Essa é a pipoca e todo mundo já conhece, sucesso nos paredões Ô tome lapada, ô tome lapada, vem não ouvir a venda nada, vem sentir minha pegada Obrigado minha galera, nossa música tá estourada em todos os paredões Vai! Eu disse pra você que eu sou um cara safadão, só saiu pra balada, como eu já dou na mão Eu chego na poate, chamando o ar e sol, ela se disse a descida na pegada do patrão A lancha é minha barca, eu abro o paredão, as novinhas se colocam, sou descida até o chão Ô tome lapada, ô tome lapada, vem não ouvir a venda nada, vem sentir minha pegada Ô tome lapada, ô tome lapada, vem não ouvir a venda nada, vem sentir minha pegada Ô tome lapada, 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 hahaha Eu não ouvir a venda nada, senti minha pegada, ô tome lapada Sucesso! Pipoca em todos os paredões, obrigado meu Deus! Eu disse pra você que eu sou um cara safadão, com o meu chão na mão Eu chego na poate, chamando o ar e sol, ela se disse a descida, hahaha A lancha é minha barca, eu abro o paredão, as novinhas se colocam, vem fazer um reflux comigo Ô tome lapada, ô tome lapada, ô tome lapada, tô bem novinha Vem danada, vem sentir minha pegada, ô tome lapada, ô tome lapada Vem novinha, vem sentir assim, joga não, joga não, joga não Atenção minha galerinha de São Paulo Atenção minha galera pra gente Quero todo mundo fazendo a coreografia assim ó Tome lapada, tome lapada Renovia Tome lapada, tome lapada Ouvir-se um, dois, três Sabe o chão, vai, 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 vai Tome lapada, 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 lapada Renovia, enganada Sucesso Tome lapada, tome lapada Ouvir novinha, venganada Sentir minha pegada Vem comigo, esse neguinho Vem sentir a lapada com o bandido e chalejão Esse é o ritmo, o povo neguinho Sucesso